Olá, pessoal! Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer um lacinho de tecido sem costura na máquina. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vamos para mais um passo a passo maravilhoso! Se nós vamos precisar de tecido, eu vou utilizar aqui linho, tá? Eu vou fazer esse laço no bico de pato. Dá pra fazer na tiarinha de bebê. Depois, eu vou montar um parzinho. Eu vou montar um aqui com vocês, depois eu vou fazer o outro. Então, eu vou encapar aqui primeiro meu bico de pato. Esse bico de pato, ele tem seis centímetros. Vou passar a cola aqui. Vou fazer rapidinho. Como aqui no canal já tem um vídeo ensinando, então, eu vou fazer... Pra encapar o bico de pato dessa forma, eu vou fazer bem rapidinho aqui. Eu vou fazer de linho, mas dá pra fazer com jeans, dá pra fazer com brim, dá pra fazer com tricolinho, dá pra fazer com algodão. Então, se vocês tiverem algum desses tecidos aí, podem utilizar. Agora que tá chegando festa junina, dá pra fazer de chita também, tá? Aqueles bem coloridão, dá pra colocar umas fitinhas penduradas. Então, fica bem bacana. Olha as ideias aí pra vocês. A forma de fazer é a mesma. Então, bico de pato encapado. Subo aqui. Pronto. Para fazer o laço, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido. Cada pedaço de tecido com dez centímetros e meio. Coloquei dez e meio. Esse aqui, na verdade, é o dez. Dez por dez. Isso mesmo, ó. Dois pedaços de tecido de dez por dez. Ó. Vou pegar o meu tecido, vou dobrar aqui ao meio. Deixa eu cortar essas linhas aqui, ó. Vou pegar o meu tecido, vou dobrar ao meio. Assim. Ó. Vou dobrar novamente ao meio. Vem com essa pontinha, ó. Dobro pra cá. E essa aqui, faço a mesma coisa. Dobro pra cá. Vai ficar assim, ó. Como se eu tivesse dobrado um guardanapo. Tá? Aqui ficou com quatro de largura por cinco de altura. Vou confirmar aqui. Cinco de altura. Isso mesmo. Vou vir aqui, vou colocar aqui um prendedor. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Dobro ao meio. Dobro novamente. Dobro a pontinha aqui. Dobro a pontinha aqui. Ó. Tá certinho? Vou medir pra ver se tá certo. Quatro. Tá do mesmo tamanho, né, gente? Quatro. Por cinco. Vem aqui. Coloco. Prendedor. Falei o alfinete, mas é prendedor. Então, vou fazer o meu alinhar. Vou começar aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente. Vou começar aqui pela parte de trás. Então, aqui, ó. Por baixo. Mas, na verdade, é por cima na parte da frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Junto tudo aqui, ó. Três. Tentar voltar aqui com a agulha pra fazer o acabamento de um lado só. Consegui. Puxo bem pra não ficar largo. Ó. Cortar aqui esses diapinhos. Ó. Um lado já tá pronto. Agora, nós vamos fazer o outro. Vou dar um nó aqui na minha linha. Fazer da mesma forma, ó. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Fica exatamente da largura, gente, de uma fita número nove. Seis. Três. Três. Puxo tudo aqui. Volto com a agulha pro lado de lá. Agora, eu vou passar cola aqui no meio. Vem aqui, ó. Vou unir os dois. É fácil, super prático de fazer, tá? E fica lindo. Vou pegar a cola cair um pouquinho. Ó. Depois de pronto, ele ficou com, de uma pontinha a outra, dez centímetros. Ó. Agora, eu vou vir aqui atrás e vou colar o meu bico de pato. Vou utilizar aqui uma fita número dois, na cor off, white, da Yama. Chega no mesmo tom do lacinho. Agora, aqui, igual como se eu estivesse fazendo um laço. Porém, eu vou utilizar aqui, ó, linho também, pra poder fazer o meio. Eu cortei um pedaço aqui de... Doze. Vou até cortar aqui um pedaço, que vai ficar largo. Doze por cinco e meio. Doze contra o meio, cinco e meio de altura. Vou dobrar o meio aqui, ó. Essa pontinha que tá mais enfiada pra dentro. Vou fazer isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Dobro mais uma vez. Vai ficar assim. Aqui, ó. Não aparece nenhuma linha. Linha. Pra não soltar, a gente vai passar aqui um pouquinho de cola líquida. Cola de silicone líquida. É bem pouquinho mesmo, tá, gente? Eu utilizo aqui as colas da M&Bond. São ótimas. Quem for adquirir as colas no site tem 10% de desconto utilizando o meu cupom FABRICIA10. 10%. Não coloquei aqui. Agora sim. Podem ficar tranquilos que não mancha. Pronto. Ó, ficou com... Vamos colocar aqui, ó. Um centímetro. Um centímetro, ó. Um centímetro e meio, tá? Quinze milímetros. Bom. Ó, tá aqui. Vou fazer isso. Vou dar um nozinho. Deixando a... Essa pontinha aqui, ó. A dobrinha pra baixo. O meu óleo precisa ficar certinho. Isso é importante, tá, gente? Tá, gente? Pronto. Ele vai ficar aqui. Então, eu vou passar cola aqui no meio. Porque eu preciso que ele centralize aqui, sem ficar indo pra um lado e pro outro. Ó. Pressiono um pouquinho pra cola esfriar. Giro. Aqui, ó. Vou cortar aqui uma pontinha. Que vai passar aqui um pouquinho, ó. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho, ó. Pra ficar exatamente dentro do bico. Ó. Ó, cola aqui. E finalizo. E finalizo. Eu venho aqui e coloco a minha borrachinha antideslizante, já, pra poder finalizar. Laço. E finalizo. Vou colocar aqui a minha etiqueta pra laços. Ó. Ela é da JW Etiquetas. Ela já vem cortadinha, tá, gente? Ó. Ela é durinha. É só colar. E aqui, ó. E aqui eu vou colocar a minha tag pra laço da Infinito Usina de Aplix. Vai ficar desse lado aqui, ó. Vai ficar desse lado aqui, porque tem o lado certo do bico de papo. Então, ó. É aqui que vai ficar a minha tag. Vou tirar aqui o excesso de cola. Não precisa ficar achatadinho, né? Olha só que lindo que ficou isso aqui, ó. Um ótimo parzinho. Depois de pronto, não muda não, porque ele não mexe com nada da medida. Não é fita que acrescenta 10 centímetros, que acrescenta base. Então, aqui não modifica a medida. Gente, super fácil, super rápido de fazer, tá? Um resultado incrível. Inclusive, dá pra colocar na faixinha de bebê. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.